O episódio 12 da temporada 16 da série americana Os Simpsons está indisponível para os moradores de Hong Kong. Na trama, a família visita a Praça Tiananmen, em Pequim, onde manifestações pró-democracia foram reprimidas com violência em 1989. No desenho animado, uma faixa diz, neste lugar, em 1989, não aconteceu nada. Uma ironia sobre a forma como Pequim tentou apagar o massacre da memória popular. O episódio foi retirado do ar e provoca temores de que a censura se torne regra no mercado financeiro. Não ficou claro se foi a própria Disney Plus que retirou a produção do ar ou se foi uma ordem das autoridades do território autônomo chinês. A gigante do entretenimento americana se recusou a fazer comentários, assim como o governo de Hong Kong. O território desfrutava há muito tempo de liberdades artísticas e políticas que não existem na China continental. Em junho, Hong Kong concedeu poderes a um comitê de censura para proibir qualquer filme que considere uma ameaça para a segurança nacional.